Porque o fermento é uma colônia, é uma comunidade de micro-organismos, de bactérias e leveduras selvagens. E esses micro-organismos são muito sensíveis a mudanças de temperatura, tá? Se você tá no calor, ou seja, acima lá de 28 graus mais ou menos, a galerinha do Levan, que é o que eu gosto de falar, né? Vai aumentar a atividade e com isso as leveduras vão produzir muito gás e as bactérias vão produzir ácido. Se está muito frio, galerinha vai diminuir a atividade e galerinha vai diminuir a produção de gás, vai fermentar menos. E aí, o que acontece? Por quê? Porque o metabolismo desses seres vivos vai mudar de acordo com a temperatura. Quando esfria, o metabolismo diminui. Quando fica calor, o metabolismo aumenta, tá?